Fala tropinha, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Guilherme e mais um vídeo para vocês aqui no canal. No vídeo de hoje eu estou dizendo para vocês aí a tática do Atlético Paranaense no Soccer Manager 2022. Mais uma tática insana, mais um time aí para vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. Antes de começar, deixa o like aí embaixo. Também se inscreve no canal que é muito importante, rapaziada, para você não perder os próximos vídeos. E também comenta aqui embaixo, bota aí nos comentários o próximo time que você quer ver aqui no canal para eu fazer a tática para vocês. Então é isso, tropa. Tamo junto e vamos embora para o vídeo. Bora que bora, família. Mais um vídeo para vocês. E hoje é a tática do Atlético Paranaense no Soccer Manager 2022. Trazendo mais uma tática braba aí para vocês. Fica até o final para você descobrir e botar aí no seu modo carreira. Mas agora, por enquanto, vou mostrar para vocês aí o calendário, né? As partidas que vamos fazer nesse vídeo de hoje. E o primeiro jogo amistoso vai ser contra o Atlético Mineiro, né? Para relembrar, para ter a revancha aí da corda final. Da Copa do Brasil. O segundo jogo vai ser um jogo amistoso contra o Rosário Central, que é o jogo internacional. E para fechar, vai ser um clássico aí, né? Um Atletiba-Atlete Paranaense contra Curitiba. Esses são os três jogos da tática do Atlético Paranaense. Então é isso aí, família. Vamos lá para a primeira partida amistosa aqui na tática do Atlético Paranaense. Vai ser os confrontos. Dois Atléticos. Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense. Vamos fazer essa partida aí agora para vocês. O Atlético Mineiro tem um time muito melhor. Mas vamos tentar fazer a revanche da final da Copa do Brasil, que o Atlético Mineiro venceu, né, tropa? Vamos lá, então, para a primeira partida amistosa na tática do Atlético Paranaense. Vamos nessa, galera. Bola rolando. Galo contra Furacão. Relembrando aí a final da Copa do Brasil de 2021, né? O Atlético Mineiro venceu, levou a melhor e deu goleada na final, rapaziada. Deu goleada. E agora vamos buscar revanche aqui nesse vídeo, aqui nessa partida, na tática do Atlético Paranaense. E a partida está morna, rapaziada. Já chegamos aí no final do primeiro tempo. O time está jogando um pouco mal, então vou botar o Renato Kays ali como centroavante e tirar o Babi. Vou botar o Carlos Eduardo como extremo. Essa aí é uma das dicas que eu vou dando durante o vídeo, rapaziada. Então fica ligado aí para você pegar as dicas do vídeo, das partidas, que eu sempre trago aí para vocês. Escanteio, cobrança na área, tropa. É do galo, é do galo. Bola no ataque, tocou. Recebeu o Igor Rabelo, chutou e é gol. Gol do Atlético Mineiro, rapaziada. Zagueirão, Igor Rabelo marca. Então, no comecinho do primeiro tempo, do segundo tempo, né? Tropa 1x0, Atlético Mineiro. Mas calma aí que temos um lance para o Atlético Paranaense. 56 minutos, é falta no campo de defesa. Bola para frente, lançamento longo de cabeça. Léo Cittadini. É gol do Atlético Paranaense. Empatamos, hein, rapaziada? Empatamos e mais um lance. Escanteio para o Furacão. Vamos ver o que acontece, tropa. Vamos acompanhar aí. 60 minutos, escanteio cobrado. Gol. Deu toque de cabeça na área, mas deu gol aí para o Nicão, que cobrou o escanteio, né, tropa? SM e seus bugs. Viramos, rapaziada, em um minuto ali, ó. Dois minutos, já viramos a partida. Para você ver que essa tática aqui do Furacão é boa mesmo, mano. Pode botar aí no seu modo carreira que vai dar certo. Então, fim de papo, galera. Um para o Atlético Mineiro e dois para o Atlético Paranaense. Show, família. Finalizando-nos aí a primeira partida amistosa aqui na tática do Atlético Paranaense. E vencemos o Atlético Mineiro, que tem um timaço, né, tropa. Dois a um em cima deles. Léo Cittadini e Nicão. Virando em dois minutos aí, fizemos o resultado em cima do Atlético Mineiro. O melhor da partida aí foi o zagueiro Pedro Henrique. Na posse de bola, ficamos com 40%, 12 chutes e 2 no gol. Foi uma partida fraca, rapaziada. Mas o importante é a vitória. O importante é vencer. Partiu para o segundo jogo aqui na tática do Atlético Paranaense. Agora vamos fazer um jogo internacional. Vai ser contra o Rosário Central, da Argentina. Espero mais uma vitória, claro. Para dar continuidade aí na tática do Atlético Paranaense. Vamos lá família, a escalação já está na tela aí para vocês, mesmo time. E vamos embora para o segundo jogo amistoso. Vamos lá galera, bola rolando aí. Atlético Paranaense, Rosário Central. E já temos o lance. Bola na frente, Matheus Babi dominou. Tocou no Nicão, veio o zagueirão. Ele passou por dois, tocou. Renato Kaiser no cantinho, é gol. Gol do Atlético Paranaense, tropa. 30 segundos aí. Já foi gol do Atlético. Começamos muito bem essa partida aqui contra o Rosário Central. Estamos jogando fora de casa. Estamos na Argentina. E já metemos um gol aí em cima deles, tropa. Muito bom, gostei aí desse volume. Logo no primeiro tempo, logo no início da partida. Final de primeiro tempo, tropa. O time está jogando muito bem. Estou gostando do que eu estou vendo. Não tem nem por que mexer, né tropa. O time que está ganhando não se mexe. Então vamos lá. Partiu para o segundo tempo. Estamos aí com 40% de posse de bola. Oito finalizações e cinco foram no alvo, né. Foram no gol. E por enquanto marcamos uma. Não estamos bem na partida. O Rosário Central não está nem jogando, ó. Está com mais posse de bola, tal. Três finalizações. Mas não está nem dando perigo. Fim de papo. Vencemos mais uma. Zero para o Rosário Central. E um para o Atlético Paranaense. Show de bola, rapaziada. Segunda vitória aqui na tática do Atlético Paranaense. Vencemos fora de casa do Rosário Central da Argentina. Renato Kaiser fez o gol da vitória, né tropa. No comecinho da partida, com 20 segundos, 30 segundos. Já foi o gol aí do Renato Kaiser do Atlético Paranaense. O melhor da partida foi o Santos, nosso goleiro. Mas o Rosário Central nem chutou, rapaziada. Vai entender esse SM. Ficamos com 40% mesmo de posse de bola. 14 chutes e 7 foram no gol. Vitória. Segunda vitória aqui na tática do Atlético Paranaense. Fala, tropinha. Estou passando aqui no meio do vídeo para pedir para vocês para se inscrever no canal. Como vocês podem ver, mais de 80% das pessoas que assistem o vídeo não são inscritos aqui no canal. Então, para fortalecer o canal, já se inscreve aí. E claro também, para você não perder nenhum vídeo. Você já se inscreveu aí no canal? Muito obrigado, rapaziada. É, rapaziada. Se você ainda não se inscreveu no canal e não deixou o like nesse vídeo, deixe aí porque agora vamos fazer um jogo importantíssimo para fechar aqui com a tática do Atlético Paranaense. Já já mostro a tática completa para vocês. Vamos lá. Atlético Paranaense contra Curitiba. O Curitiba é um time mais fraco, né? A tropa está na segunda divisão, está na Série B. Mas vou fazer esse jogo aí para vocês mesmo assim porque é um clássico do Paraná. Vamos lá então, tropa. Times prontos. Está tudo ok para a partida. Para fechar, terceiro jogo amistoso na tática do Furacão. Vamos lá, rapaziada. A bola já está rolando para a terceira partida amistosa aqui na tática do Furacão. E já temos um lance aí para vocês. Bola na defesa do Curitiba. Perdeu. Matheus Babi já roubou. Vai avançando. Encostou. Ele tocou. Renato Kayser tirou do zagueiro. Defendeu. Na sobra. Nicão. Nicão marca o primeiro gol. Logo aos 12 minutos já é gol do Atlético Paranaense. 1 a 0. Nicão botando o Atlético Paranaense na frente. Vamos lá de novo. Mais um lance para vocês. Matheus Babi tocou. Renato Kayser. Vai avançando. O zagueiro está na marcação. Não conseguiu pegar. Chutou. Defendeu. Na sobra. Gol. É o segundo do Atlético. É o segundo do Furacão. 28 minutos. Já está 2 a 0 para o Atlético Paranaense. Tropa. E podemos fazer o terceiro. Lançamento na frente. Matheus Babi correu. Já entrou na área. Pode tocar. Chutou de longe. Que golaço, família. Que isso. Pensei que ele ia tocar no meio. Na marca do pênalti. Mas chutou e foi gol. 3 a 0 no primeiro tempo para o Atlético Paranaense. Tropa. Fim de papo. Fim de papo não. Pensei que tinha acabado aí o primeiro tempo. Mas o Leo Cittadini foi expulso. Mas já vou fazer tudo logo para não ficar perdendo muito tempo. E vou botar o Cristi ali no meio, rapaziada. Como médio costa a costa. Já que o Leo Cittadini foi expulso. Então vamos lá. Sem muita enrolação. Seguir para o segundo tempo. Vamos jogar com 1 a menos. Estamos 3 a 0 já. Mas é importante não perder o ritmo. E continuar fazendo a goleada, né Tropa. 63 minutos e lá vem o furacão. Renato Kaiser dominou. Já foi e chutou no cantinho. É gol, mano. 4 a 0, cara. Que goleada fantástica. É em cima do Coritiba. É um clássico. É um time mais fraco. Mas mesmo assim é goleada, mano. É assim que o time se comporta. 1 a menos dentro de campo. Muito bom, muito bom. Final de partida. 4 para o Atlético Paranaense. E 0 para o Coritiba. Boa, família. Para finalizar aqui os amistosos. 4 a 0 em cima do Coritiba, né. No clássico. Nicão, Renato Kaiser. Duas vezes. E o Matheus Babi. Marcaram aí os gols da vitória. E o Leo Cittadini ainda foi expulso, né rapaziada. Ficamos com 1 a menos. Mas conseguimos vencer. O homem do jogo foi o Nicão, né. Que saiu aí. Foi para o São Paulo agora em 2022. Mas aqui ele ainda está no Atlético Paranaense. Ainda ficamos com 39% de posto de bola. Muito pouco. Mas olha o resultado. Isso que importa, família. 14 chutes e 10 foram no gol. 2 escanteios. E essa aí foi a partida contra o Coritiba. 4 a 0. 3 jogos e 3 vitórias. Chegamos no resumo da tática do Atlético Paranaense. Vencemos o primeiro jogo do Atlético Mineiro por 2 a 1. O segundo jogo foi 1 a 0 em cima do Rosário Central fora de casa. No Amistoso Internacional. E para fechar 4 a 0 no Coritiba. No clássico Atletiba. Então vencemos 3 jogos, né. 3 jogos e 3 vitórias. Muito bom o aproveitamento aí do Atlético Paranaense nessa tática. E agora sim vou mostrar para vocês aí de fato a tática do Atlético Paranaense no Soccer Manager 2022. O time vem no 3-4-3, rapaziada. De uma forma diferente. Com 3 zagueiros mesmo. No meio, 2 jogadores de meio campo, né. E também 2 laterais. E na parte do ataque, né. 2 extremos, vamos dizer assim. Em um centro-avante lá como referência. Então essa aí é a tática do Atlético Paranaense, né. Formação 3-4-3. É só você melhorar um pouco a equipe, né. No overall, porque a química já é excelente. E agora sim vamos lá para as instruções aí da equipe do Atlético Paranaense. O capitão é o Thiago Heleno. O batedor de pênalti, eu botei o Renato Kaiser. Nas faltas, Nicão. E escanteios, Nicão também. Na tática, em geral, amplidão mais estreito. Mentalidade muito ofensivo. Ritmo rápido. E criatividade disciplinado. No ataque, os passes são variados. Ataques por ambos os flancos. Avançados, levar a bola até a área. E jogo amplo, jogar cruzamentos. Na defesa, todo o campo. A pressão. Pressão, todo o campo, né. Desarmes de agressivo. E linha defensiva normal. Então essa aí é a tática do Atlético Paranaense. Para vocês aqui nesse vídeo, né. Espero muito que você tenha gostado. Bota aí no seu modo carreira. E depois vem aqui no vídeo. Comentando, né. Se foi bom. Se você gostou. E se deu certo. Então é isso aí, família. Chegando ao final de mais um vídeo para vocês. Espero muito que você tenha gostado aí da tática do Atlético Paranaense. No Soaker Menager 2. Vencemos as três partidas. Então 100% de aproveitamento. A formação é aquela brava, né. 3-4-3. Funciona muito no Atlético Paranaense. Então, com certeza, você vai ganhar muito título aí com o Atlético Paranaense. No SM 2022. Deixa o like aí no vídeo, rapaziada. Também se inscreve no canal. Que é muito importante para você não perder o próximo vídeo. Estou trazendo muito vídeo para vocês. Então você tem que assistir. Você tem que acompanhar os próximos vídeos aqui do canal. Muito obrigado, família, por assistir. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, fui. Tamo, chuta, nóis. Beijo. Beijo.